Como comprar campeões no LoL? Tem dois jeitos de você conseguir campeão no LoL aí, comprando. Bom, o primeiro jeito é você vindo aqui na loja, tá? Esse aqui é o jeito mais caro, mas você compra o campeão que você quiser. Como eu já tenho todos os outros campeões, pra mim só tá aparecendo aqui o caçante. Então, pra eu comprar ele, eu venho aqui e clico nele. Tenho que ter 6.300 essência azul. Tenho 26.000, então vamos comprar. Pronto, comprei ele e agora ele tá lá na minha coleção, então agora eu tenho todos os campeões. Outro jeito é quando você sobe de nível, você ganha cápsula. E dentro dessas cápsulas, vem aqui fragmentos. E se você comprar aqui pelos fragmentos do campeão, você vai ver que é mais barato, ó. 2.800, essa aqui é uma nova que deve tá custando 6.300, mas aqui tá 3.780. Então, conseguindo cápsula também é um bom jeito, tá? Então é isso, essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.